Certifique-se de assistir o vídeo até o final Este vídeo é uma sugestão de Christian Meyer Deixe sua sugestão nos comentários e tenha a chance de aparecer num próximo vídeo Fala galera, sejam bem-vindos ao Vamos Aprender Até hoje ninguém sabe dizer com certeza como surgiu o universo Mas existem muitas teorias que tentam afirmar como isso aconteceu E se você quer conhecer algumas delas, já deixa seu like aí e vamos aprender Big Bang Bem a grosso modo a teoria do Big Bang é bem fácil de explicar O telescópio Hubble é capaz de captar a luz das estrelas E dessa forma descobrir como elas eram há milhões de anos Isso porque ao analisar a luz da estrela É possível saber a velocidade com que elas estão se afastando ou se aproximando de nós Bem como sua composição química, idade, temperatura, massa e outros aspectos Bom, mas o que isso tem a ver com o Big Bang? Tudo foi por meio desses estudos que os cientistas chegaram à conclusão de que as galáxias estão se afastando uma das outras Inclusive a nossa Uma vez que elas estejam se expandindo Em algum momento elas estiveram mais próximas Por isso é possível supor que em um determinado momento não só as galáxias como também toda a matéria existente no universo estiveram reunidas em um único ponto Infinitamente comprido e extremamente quente O ponto simplesmente explodiu Dando origem a tudo que conhecemos hoje A grande explosão teria acontecido há cerca de 13,3, 13,9 bilhões de anos Depois dela a temperatura diminuiu drasticamente E assim se iniciou a formação da matéria por meio dos prótons, elétrons e outros elementos conhecidos Primeiro os átomos se agruparam em nuvens de gases Para depois dar origem às estrelas e às galáxias e por seguinte à Terra e aos seres vivos Antes do Big Bang os cientistas não são capazes de dizer como era o que viria a se tornar o universo Não havia espaço nem tempo De forma que é praticamente impossível inferir qualquer coisa Antes de fechar esse vídeo aqui Se você quiser conhecer mais algumas teorias como não dá pra colocar todas nesse vídeo No segundo link da descrição tem uma postagem lá no site do Vamos Aprender Pra você ver outras teorias sobre como surgiu o universo Beleza? Então se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like Se gostou mais ainda compartilha nas suas redes sociais Porque eu tenho certeza que outras pessoas podem ser ajudadas com esse vídeo Se você não gostou pode deixar esse like Mas comenta o motivo pelo qual você não gostou Pra que assim juntos nós possamos melhorar o canal Então me segue nas redes sociais e se inscreve no canal Pra ficar ligado quando novos vídeos forem publicados aqui no Vamos Aprender E antes de terminar eu quero pedir a você pra participar de uma pesquisa que vamos aprender a promovendo Pra fazer um novo vídeo de como aprender a tabuada facilmente É só clicar no primeiro link da descrição para responder o formulário Então galera é isso Muito obrigado por assistir E eu fui! Tchau! 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 Tchau!